Estamos aqui para mais uma entrevista no canal. Hoje o nosso convidado é nadador olímpico, medalhista sul-americano e pan-americano Guilherme Costa. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Obrigado você por ter aceito participar aqui com a gente. Desculpa, te cortei. Obrigado, obrigado. Bom, Gui, da onde surgiu esse seu apelido de cachorrão, mano? Conta aí para a gente. Eu estava na praia de férias com os amigos em Angra e a gente estava jogando bola e aí a gente falou que eu perdi um cachorro. E aí eu fui pegar e ele me mordeu. A gente voltou lá no outro dia e o cachorro não estava, aí eles ficaram zoando, falando que ele morreu. Morreu porque te mordeu. Caramba, os caras não perdoam uma, né? Mas machucou a mordida, não? Ficou tranquilo? Não, não, não. Foi live. Ah, ainda bem, né? Agora, se o cachorro está bem, não... Bom, mas, mano, você tem alguma superstição, assim, antes de começar as provas, já começando a falar da natação, assim? Acho que geralmente eu só coloco um pouco de água na boca e cujo. Acho que só. E o lado do bloco também. Eu sempre subo do lado direito do bloco. Da hora. Toda a prova? Sim. Pô, da hora. Você acha que isso... Toda a prova que você faz isso, você acostume bem? É. Ainda bem, tá certo. E, mano, de onde surgiu essa sua paixão por nadar, assim? Como você começou a nadar? Eu comecei porque meus avós já faziam natação e sempre insistiam pra fazer também, porque eu gostava de nadar no mar, na ilha, essas coisas. E aí eu fui e eu gostei, mas acho que eu me apaixonei mesmo assim quando eu nadei a primeira competição. Ah, sim. E você é do Rio, né? Sou. Aí você... Quando você era menor, você costumava visitar quais praias, assim? Você costumava ir mais, frequentar? É muito pra Angra, Ilha Grande, acho que os dois. Certo. Aí hoje você tá no Pinheiros? Não, no Minas. No Minas, certo. Perdão. E aí como que é isso? Tipo, de ficar longe da família? Sua família foi morar com você em Minas ou não? Não, é... Eu treino no Rio. Eu sou nado pelo Minas das Competições, mas eu treino aqui no Rio mesmo, no Arealento. Ah, tá certo, tá certo. Top. Aí é melhor, né? Pode ficar com a família, não tem... É, sim, é melhor. Não tem esse problema, né? E, meu, como tá sendo a preparação pras Olimpíadas agora? Como tá sendo a sua preparação pras provas em geral, no meio da pandemia, assim? Como que você faz? Ah, aqui tá normal. A gente tem acesso ao Maria Link, tipo, todos os horários. É... A academia lá também, então, acho que tá normal. Só no ano passado que ficou fechado um tempo, mas esse ano tá normal, tá igual sempre aqui. A única coisa diferente é que a gente tem que fazer testes toda semana de Covid, mas o resto tá normal. Tá certo. É o do cotonete? É. Nossa, já acostumou, já? É, agora já, mas é ruim ainda. Nossa, fiz uma vez só, cara, e é... É ruim, é ruim mesmo. É. E, mano, me conta um pouco, assim, o que que passou pela sua cabeça quando você conseguiu a vaga pra Tóquio, mano? É, a gente tava com uma pressão muito grande lá na seletiva, né? Ainda mais ali no primeiro dia, né, que foi 400. Sim. Mas eu queria muito fazer um tempo muito bom no 400. Ali era a prova mais importante pra mim, porque o índice era mais difícil, né, das três que eu ia nadar. Mas eu queria fazer logo nos 400, por ser mais difícil, então... O resto da competição seria mais leve pra mim se eu fizesse no primeiro dia já, né? E aí eu consegui fazer isso. E aí você conseguiu a vaga nas três categorias, né? Nas três provas. Isso. E você vai nadar. E como que tá isso pra você, tipo, como que tá essa preparação lá pra Tóquio? Você vai nadar as três provas? Você tem alguma preferência? Alguma que você acha que você conseguiu ir melhor? Ah, então, acho que os 400... Acho que é minha prova preferida, que eu vou treinar mais, junto dos 800. Mas acho que vai ser essas duas, porque é as provas que eu vejo que eu tenho mais chances lá. Certo, tá. E você imaginava que você ia conseguir as três vagas? Tipo, claro que vai sempre com o pensamento. Pô, vou pra cima, mas você imaginava que era possível pegar as três? É, sim. Eu tava treinando desde o ano passado já pra isso. Eu queria que eu ia ficar nas três. Eu sabia que o 400 ia ser um pouco mais difícil. Mas eu queria muito classificar nas três e eu queria classificar no 10K também, da maratona. Eu cheguei a classificar, mas eu tive que abrir mão agora. Mas por que você teve que abrir mão? Desculpa. Porque trocou a data do pré-olímpico da maratona. Então vai ser acho que 20 dias antes de começar a Olimpíada. Daí seria ruim pra mim. Ah, tá certo. Então você já prioriza que você já tá, né? Ah, sim. Com certeza. E você conhece já quem vão ser seus adversários nas provas? Você acha que tem alguém que é seu principal rival, assim, em cada uma delas? Você sabe? Já, já. Acho que eu nadei bastante contra eles, né? Em competições fora. Acho que no 400 os principais são o Horton e o Dett. Uhum. Nos 800 é o Paltriniere, que é o melhor. E acho que é isso. Da onde que eles são? Porque eu não conheço muito. O Dett e o Paltriniere são da Itália e o Horton da Austrália. Aí na Itália eu joralei várias vezes, então eles eu conheço mais um pouco. Aham. Com o outro, você é um quadro contra ou já? Já, já, já. Eu sou um AD Pan-Pacífico e um AD Mundial também. Ah, sim. E, assim, qual que é o seu maior objetivo nas Olimpíadas? Você acha que você já consegue ir? Porque, pô, você é muito novo ainda, vai pra sua primeira. Como que é? Você acha que você já consegue ir pra brigar pela medalha? Ou você pretende, tipo, ganhar experiência? Claro que você vai querer a medalha sempre, mas você acha que você já tem condições de chegar? É, eu quero ir pra medalha sim. Eu acho que ali no 400, 800 eu tô já bem mais perto, né? Dois segundos, mais ou menos, do que eu acho que vai ser medalha. Então, acho que eu vou pra isso sim. Eu tô treinando pra isso já há um tempo. E acho que agora eu tô começando a realizar os tempos que eu já tinha um tempo no treino, né? Então, acho que na Olimpíada eu vou chegar melhor ainda pra isso. Tá, certo, top. E qual que é o seu título mais importante, assim, que você já ganhou até hoje? Acho que o 7 Gole, que foi uma competição na Itália, que o Paltrinieri tava nadando. E eu venci. E ele foi campeão da última Olimpíada. Acho que o Sul-Americano. Eu já ganhei também. O Pan, né? É, o Pan, é verdade, o Pan também. Acho que eu testei. É muito título, né, cara? É. Tá acostumado já, pô. Graças a Deus, né? E como que é a sensação de ser campeão Pan-Americano? Tipo, na hora, assim, como foi pra você? Quando você bateu lá e falou, caramba, cheguei primeiro. Ah, foi muito bom, porque eu tinha acabado de nadar no Mundial e... E lá eu não fui bem no Mundial, então, tipo, eu precisava disso no Pan, de ganhar, de nadar bem. Então, foi logo, acho que uma semana depois do Mundial, eu precisava provar pra mim mesmo que eu tava bem, né? Então, ali o Pan foi uma volta por cima pra mim. Sim, já te deu aquele ânimo, né? Sim. Top. E você é recordista Sul-Americano, né? Sou. E como que foi, tipo, como que é essa experiência, assim, como é ser o mais rápido, tá ligado? Ah, é, acho que é fantástico, né? Eu consegui bater as três provas, então, é muito bom saber que ninguém na América do Sul nunca fez isso, e eu consegui fazer nas três, então, a primeira vez eu fiquei muito surpreso até, porque eu não tava pensando nisso, né? Eu acabei batendo, mas, assim, eu não tinha noção ainda. E aí, tipo, quando eu baixei o primeiro, eu quis ir em busca dos 800 e 400 também. E conseguiu. Sim. Fera. E, mano, é a nossa última já, a última pergunta que eu tenho aqui, é, como que é a sensação pra você de defender o Brasil em competições internacionais? Acho que é incrível, é totalmente diferente de tudo, de você andar por clube ou qualquer outra competição, né? Quando você tá representando o Brasil, é totalmente diferente, então, é, acho que independente se for Sul-Americano, Olimpíada, Pan, Mundial, acho que é sempre muito bom representar o Brasil, você sente muito mais isso, né? É muito melhor do que qualquer outra competição. Tá certo, mano. Pô, muita sorte pra você lá, vai trazer o amor aí pra gente, obrigado pela sua participação. Valeu, obrigado. Tamo junto, mano. Brigadão, hein? Valeu.